E eu sempre trago aqui o que dá certo, o que dá bom e o que não dá. Eu acho que é exatamente essa troca que a gente tem que ter aqui, né? Essa transparência. Esses são os batons da Vivay, coleção Maricota, nessa embalagem graciosa demais. Linda, né, gente? Não tem como não se apaixonar. Quatro cores que eu vou te mostrar. E já vou começar com essa aqui do vídeo, que, gente, eu tô assim, sem saber muito dessa cor. Mas eu comprei, tava diferente ali do site quando chegou, vi muita diferença. Então espero muito que você goste da dica do vídeo de hoje. Vocês estavam pedindo mais batons baratinhos. Esse é o batom número quatro, inclusive, ó. A embalagem até por dentro, ela é muito linda. Olha, ela tem esses detalhes aqui, esses detalhes de rosas. Aqui tá escrito Vivay na embalagem. Agora partiu pra próxima cor, que é essa aqui, ó. Que a embalagem já é rosa. Daí vai mudando as cores da embalagem. Olha que gracinha, gente. Encantada. Essa cor já é o cinco. E aqui pela bala, eu me apaixonei, porque é o tom de nude super usável. Eu amo essa cor. Muito bonita essa cor. Totalmente diferente da anterior, pelo menos pro meu gosto. Eu não curti muito aquela cor. Esse aqui já é um tom de nude mais usável. Aquele clássico mesmo. Um tom muito bonito. Só que ainda assim, eu não achei que transfere tanta cor quanto tá aqui na bala, tá? Na bala dá a impressão de que ele vai ter uma cobertura melhor, que a cor vai ficar mais intensa. Na hora de passar aqui, eu vou aproximar pra te mostrar melhor. Eu precisei passar, depois passar por cima, pra sentir que a cor pegando mais. Então assim, cobertura de dez ali, eu dou, sei lá, nota seis. Acho que a cobertura poderia ser melhor. Você tem que ficar passando mesmo, deslizando, até você perceber mais intensidade de cor. Se você só passar assim, tá vendo? Ele não transfere muita cor. Parece até dois batons diferentes, né? Então você tem que passar, depois reaplica de novo. Pra dar esse resultado. Mas ainda assim, nessa parte central aqui dos lábios, eu ainda achei que ficou com um pouquinho de falha. Podia ter mais cobertura. Próxima cor é o dois. E é uma cor bonita, mas para o meu tom de pele, eu acho que não vai ornar muito bem, gente. Acho que vai deixar minha boca novamente apagada. Mas vamos passar, né? Que batom surpreende a gente. Depois que a gente passa, a gente tem uma noção melhor da cor. Esse aqui não tá saindo muita cor. E o cheiro dessa bala aqui tá bem forte. Sabe aquele cheiro assim, de giz de cera, de colorir? É muito ruim. Muito ruim mesmo. Não gostei. Vou até olhar aqui a validade. Vai que, né? Mas não. Dezembro de 2023. Vou focar e vou dar um print pra mostrar. Mas é dezembro de 2023. Tá dentro da validade, mas o cheirinho é forte. O cheirinho bem ruim mesmo. Não achei que saiu muita cor. Mas também eu já imaginei que não ia destacar pro meu tom de pele. É praticamente o que tá aqui na bala mesmo, né? Mas eu não senti novamente. Senti falta aqui da cobertura que normalmente os batons da Vivá entrega. Tive uma surpresa negativa com esses batons. Até agora, infelizmente, não tô curtindo. Mas vamos pra última. É assim, né? E é importante essa resenha real. Eu sempre trago opinião aqui real pra vocês. E mostrando ali na hora. Então, assim, foi muito bom ter testado junto com vocês nesse vídeo. Que assim, você que também ainda não conhecia essa linha Maricota da Vivá. Você tá conhecendo agora. E você também pode ter uma impressão diferente da minha, né? Uma opinião diferente da minha. Ainda tenho fé, tô na esperança. De que essa cor aqui vai ser mais bonita. E que vai me agradar mais. Porque pela bala, é muito, muito linda. É um tom de uva. Esse aqui não tem cheiro de nada, tá? A bala, super tranquilinha. Não tem cheiro docinho, nem nada. Ainda não chega na intensidade da bala. E, gente, desculpa, tá? Eu sei que tem gente que não gosta quando eu passo batom e fico conversando ao mesmo tempo. Mas é primeiras impressões. Eu tô conhecendo batom junto com vocês. Então é impossível passar tudo e não ter nenhuma reação e não falar, tá? Então se você é uma dessas pessoas que não gosta, tem paciência que hoje eu tô conhecendo batom junto com vocês. Considerações. A cor é muito bonita. Essa aqui foi uma das que eu mais gostei. Essa e aquele que eu mostrei pra vocês que também é um nude. Aliás, essa cor aqui é a cor 3, tá? Foi, assim, a cor que mais me agradou porque achei mais fácil de passar. Achei que entregou um pouquinho mais de cor. Mas ainda não achei que descarregou tudo que tá aqui na bala. Eu acho que aqui ela é mais intensa. E nos lábios deixou um pouquinho a desejar na entrega. Vocês conseguem perceber? Que a bala é mais intensa do que o que tá aqui na minha boca. Então, assim, só uma observaçãozinha, tá? Esse aqui foi o mais tranquilinho de passar. Não ficou agarrando, assim, na minha boca. Achei confortável. Então, de todas as cores, essa aqui eu achei super aceitável. E essas duas cores de batons são muito diferentonas. Até eu que gosto de batom diferente. E eu achei isso aqui demais pra mim, assim, as cores, né? E não vai dar certo, assim, pra vários tons de pele, sabe? Não fica legal. Volto a dizer, tá? Não tô aqui pra impor nada. Mas é questão de sobressair no seu tom de pele pra destacar maquiagem. Pra favorecer você. E vocês viram que essas cores não me favoreceu em nada. Ela abre meio aquele barulho oco. Até porque isso aqui é como se fosse um papelão, tá? Então não se engana muito pela embalagem, não. Ela é bonitinha, mas ela é bem fraquinha, sim. Segunda coisa que eu não gostei nessa embalagem é porque ela vem com esse lacre aqui. Esse papel colado. Isso aqui, gente, é um papel. Então se você arrancar, vai arrancar tudo, sabe? Aqui na etiqueta tá escrito pra você puxar. Só que aí eu fui puxar, saiu a numeração que tá escrito. Daí você não vai saber qual é a cor do batom. Além disso, também quando você puxa, tem o outro adesivo aqui por baixo. Ou seja, dá na mesma. Então eu deixei do jeito que tá. Comprei online. E aí as coisas eu achei muito diferentes. Eu dei uma olhadinha ali no print, na imagem. E escolhi aquelas que eu acho que ia me agradar mais. Chegando em casa, eu falei, hum, essas duas aqui escolhi errado. Né? Não deu certo. Mas foi porque eu olhei por lá e tava diferente. Então é muito bom você assistir vídeos assim antes de comprar. Faça uma pesquisa que evita, né? Diminui os erros de você comprar uma cor que você não vai gostar. Algumas pessoas me sugeriram pra trazer essa linha aqui, já que eu falo sobre o Vivay. E essa aqui, gente, não tem como. Sendo sincerona com vocês, tá? Não criticando a marca, porque eu amo o Vivay. Eu tenho batons, como eu já mostrei no canal. Eu também tenho alguns produtinhos. Tem o blush, que eu super amo. E maquiagem é isso mesmo, você se arrisca. Você compra uma coisa que você gosta, compra outra que não curte muito. Nem tudo que é baratinho é péssimo, tá? E eu discordo totalmente. Eu já testei muito batom barato. Não só dessa marca, mas de outros. E que eu super amei, me apaixonei em marcas bem desconhecidas. Se você gostou dessa resenha, deixa like. Se inscreve, porque tem muito vídeo. Tem top, vai ter muito top avon. Eu vou fazer mais uma maratona de vídeos. Semana inteira coladinha comigo, segunda a sexta. Se inscreve, ativa o sino que você não vai perder nada. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.